A meta do Plano de Combate à Miséria é retirar 16,2 milhões de pessoas, 16,2 milhões de brasileiros e brasileiras da situação de extrema pobreza. O projeto governamental engloba a transferência de renda, acesso a serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento, energia elétrica, abastecimento d'água e inclusão produtiva. Senadora Ana Rita, Vossa Excelência, com certeza, ficou também emocionada com o entusiasmo e com as justificativas e as razões por que se foi lançado um grandioso programa. O Plano encerra um conjunto de ações que envolve a criação de novos programas e a ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com estados, com municípios, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil. Com ele, o governo federal quer incluir a população mais pobre nas oportunidades geradas pelo forte crescimento econômico, já detectado e constatado no Brasil e também a capacidade que o país tem de crescer ainda mais. O objetivo é elevar a renda e as condições de bem-estar da população. O Brasil sem miséria vai localizar as famílias extremamente pobres e incluí-las de formas integradas nos mais diversos programas de acordo com as suas próprias necessidades. Para isso, o governo seguirá os mapas de extrema pobreza produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, e também por outros institutos de pesquisa que, de fato, têm comprovado e têm identificado não só o IDH, como também outros meios e outras situações em que, na verdade, vivem grande parte da população brasileira. A senadora Gleice, com certeza, que acompanhou de perto o lançamento desse grandioso programa, com certeza ficou emocionada a exemplo de tantos outros e tantas outras que lá se estavam, de representantes e representações de todos os estados da federação. Independentemente, digo até, de partido político, independentemente de cor ou de religião, lá estavam governadores, prefeitos, lideranças políticas e representantes sindicais, aplaudindo, emocionados e reconhecendo o esforço da presidenta em, de fato, colocar em prática um programa, senador Moca, que irá abrangir e atender as necessidades de mais de 16 milhões de brasileiros que ainda estão abaixo, ou digo até, dos níveis de pobreza conhecido como na miséria. O plano direcionado aos brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é de até R$ 70,00 por pessoa, cumpre um compromisso assumido pela presidenta Dilma, compromisso esse de público, alvo do Brasil, sem miséria. Todos nós sabemos que esses compromissos não só foram assumidos na campanha política, como também nos programas e no próprio reconhecimento em fazer com que o Brasil, de fato, fique sem miséria a toda a sua população, porque não se justifica ainda termos no Brasil de hoje mais de 16 milhões de brasileiros vivendo em extrema pobreza. O Brasil, do público alvo do Brasil, sem miséria, 59%, senador Raup, está residindo no Nordeste brasileiro, 59% no Nordeste brasileiro, 40% tem até 14 anos de idade, portanto, as crianças, os adolescentes, é um número muito alto que está prejudicado e com certeza será beneficiado nesse grandioso programa. E 47% vivem nas ruas.